Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar o que veio na minha edição de maio da Glambox, que é a edição Glambox Pets. Vocês já devem ter visto a caixinha rolando por aí, né? Ela não chegou tão cedo como no mês passado, tá? Mas chegou essa semana e eu tô aqui pra mostrar os produtinhos que vieram esse mês pra mim. E como eu sempre lembro aqui no vídeo, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom DAIGLAM, então se você ainda não é assinante da Glambox, usa esse cupom aqui pra ganhar 10% de desconto em qualquer assinatura, tá? Eu vou deixar o linkzinho aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar que você vai direto pro site da Glambox, já com o cupom inserido e não precisa ter trabalho nenhum. Esse cupom ele vale tanto pra essa caixinha, tá? Que é a caixinha da Glambox que eu recebo todo mês e falo aqui no canal, quanto pra Glambag, tá? Que é a necessaire. Então você vai ganhar 10% de desconto no total da assinatura e mais um brinde que tiver vigente no momento, tá? E o brinde dessa semana, gente, é bem legal, então se você ainda não assinou, tá? Corre pra assinar, porque além de você receber a sua caixinha de maio assinando essa semana, você vai ganhar de brinde uma caixinha extra da Glambox. Então você vai receber duas caixinhas recheadas de produto. E o cupom também é válido lá pra loja da Glambox, Então se você estiver fazendo uma comprinha por lá, tá? É só usar esse cupom aqui, o DAIGLAN, no momento de finalização da sua compra pra você ganhar 5% de desconto em qualquer produto. Então bora lá pros produtos. Eu vou mostrar pra vocês, ó, o que veio na caixinha desse mês. E eu vou começar por esse produto aqui, ó, que é uma máscara líquida DNA Link da Doha. Ela vem nessa embalagem aqui, ó, com um borrifadorzinho, tá? É uma máscara em spray, eu achei bem interessante. Eles falam aqui, ó, na embalagem que ele é perfeito pra selar as cutículas dos cabelos, tá? E tem uma fórmula rica em óleo de macadamia e também gergelim. Além disso, ele também é indicado, né, no processo pós-descoloração pra quem usa coloração nos fios, né, pra evitar a quebra. E o legal, assim, que você aplica ele com o cabelo lavado, né, é como uma máscara mesmo. Você vai lavar o seu cabelo normalmente com shampoo, borrifa essa máscara em todo o comprimento dos fios, penteia, né, pra alinhar os seus fios, deixa de um pouquinho, enxágua e dispensa o uso do condicionador, tá? Você usa só o shampoo, a máscara, enxágua e os fios e continua normalmente o seu procedimento ali. Caso você deixe secar naturalmente, se você faz secador ou qualquer coisa do tipo, né? E esse produto aqui, ó, ele tem 250ml, tá? E eu vi que ele tá à venda na internet por R$89,00. E eu recebi também, ó, um sabonete líquido para o corpo com partículas iluminadoras da linha Natura Essential Gold. É um sabonete líquido corporal, né, que ele tem esse diferencial de vir com essas partículas dentro do sabonete, né? Eu não sei se vai dar pra vocês entenderem aí, ó, que parecem até umas bolinhas de ar, mas na verdade são tipo pérolas iluminadoras, né? Que deixam a sua pele com brilho no momento que você tá aplicando o sabonete ali no banho, né? Ele tem um cheirinho muito gostoso, que é o cheirinho dessa linha da Natura, né? Ele é bem perfumado. E é um sabonete, ó, que eles falam aqui, ó, com 85% de origem natural e também é um produto vegano, tá? A embalagem de 100ml desse sabonete, ela tá custando aí R$27,90. Outro produto que veio na caixinha desse mês, ó, foi esse Detox Facial Serum aqui da Barbos Beery. Eu já recebi vários outros produtos da marca nas minhas caixinhas, né? Dessa vez veio esse serum aqui que tem efeito detox. Eles explicam aqui na embalagem que é um serum de tratamento facial com ação antioxidante, tá? E ele tem um complexo bioativo de pepino, algas marinhas e também gengibre, tá? Então ele tem aquele efeito de desintoxicar a sua pele, né? E esse produtinho aqui, ó, essa embalagem de 30ml aqui do serum, né, que vem com uma espécie de um conta-gotas aqui, ele tá custando lá no site da marca R$49,90. E eu recebi também, ó, um creme desodorante para mãos da linha Mandacaru, da L'Occitane, o Brasil. Nesses anos todos de caixinha, gente, eu já recebi vários cremes desse pra hidratar as mãos, né? E eu adoro, porque eu tô sempre carregando esses cremezinhos aqui na minha bolsa, né? Eles são bem perfumadinhos, são bem cheirosos e hidratam muito bem as mãos. Eu gosto da fórmula deles, né? Por exemplo, esse aqui, ele tem extrato concentrado de Mandacaru, né? Então a L'Occitane, ela... Essa divisão da L'Occitane, né, que traz ativos brasileiros, eles costumam colocar essas coisas tipo murumuru, Mandacaru, alguns ativos que a gente tem aí que são bem legais, né, da nossa biodiversidade brasileira. E esse aqui, o Mandacaru, tá? Essa embalagenzinha aqui de 30ml, ele tá, ó, à venda lá no site da marca por R$29,90. E eu recebi também um produtinho para o cabelo, né, que é o Hair Oil, óleo de argã da marca HASS. Essa embalagem aqui, ó, ela vem com 45ml, é um produto que promete brilho instantâneo e recuperação natural dos cabelos. A marca fala aqui, ó, que ele é um tratamento de choque pros fios, né, pra hidratar e também dar brilho. Mas apesar da marca falar que é óleo de argã, tá, gente? Eu olhei aqui a composição e eu não encontrei o óleo de argã na composição, tá? Ele deveria vir aqui com o nome científico do óleo de argã, né, que seria argânia espinosa, mas na composição ele tem somente aqui pelo que eles colocaram um mix de silicones, tá? Uma mistura de silicones e também um corante amarelinho. Então eu realmente não entendi por que o produto se chama óleo de argã, mas enfim, ele é um mix de silicones, né, pra quem faz tratamento químico nos fios, né, pra quem gosta de usar esse tipo de produto pra selar os fios, né, porque ele realmente dá brilho no cabelo, tem esse produtinho aqui, ó, que ele custa, ó, por mais ou menos R$45,00. Então nessa edição de maio da Glambox eu recebi cinco produtinhos, tá, que foram esses aqui, a máscara líquida da Doha, o sabonete líquido da Natura, o creme desodorante pras mãos da L'Occitane, um sérum facial da Barbosbury e esse produtinho capilar aqui da HES, que deram um total de R$241,70. Aí eu fiz troquinhas bem legais, por isso que vale super a pena ficar de olho lá na vitrine da Glambox porque de vez em quando aparecem produtos lá que valem super a pena troca. E nesses dias aí, em abril, eu troquei esses dois produtinhos aqui da Natura, ó, que é da linha Cromnus. Um é um protetor facial, né, um protetor anti oleosidade e retutor de poros com FPS 30, é uma embalagem de 50 ml. Esse protetor aqui ele é legal porque ele vem com prebiótico de babassu e também um elixir redutor de rugas que é essa embalagenzinha aqui, ó, essa menorzinha. É uma embalagem de 15 ml, né, e é um redutor, né, um elixir que vem com concentrado de jambu e também ácido hialurônico, né, então ele reduz a quantidade de rugas e também melhora a firmeza das pálpebras. Esse protetor aqui, ó, eu troquei ele por 497 glampontes e esse elixir aqui, ó, foi 953 glampontes. E além desses dois produtinhos aqui, eu também troquei por mais um hidratante aqui da The Body Shop, gente, eu tô apaixonadíssima por esse hidratante aqui que é um hidratante de morango, tá, ele é super gostoso, gente, super cheiroso, é uma delícia e ele tava disponível lá na vitrine da Glambox por 389 glampontes. E é isso, eu vou deixar o cuponzinho de desconto aqui na tela, tá, que é o cupom da Glam pra quem ainda não fez a sua assinatura da Glambox, corre lá porque o brinde dessa semana tá bem legal, tá, usa esse cupom aqui pra ganhar 10% de desconto em qualquer assinatura da Glambox e se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e também não deixe de me seguir lá no Instagram que é o Daiane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.